Estrogonofe low-carb, cetogênico e totalmente comida de verdade, você vai aprender no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, autor do livro 150 Receitas Low-Carb Cetogênicas de Sucesso. Nesse vídeo, quero te ensinar a fazer um delicioso estrogonofe low-carb, muito fácil, muito simples de fazer, e a gente vai ver rapidinho daqui a pouco. Só peço para você ficar no vídeo comigo até o final, que eu vou passando dicas extras ao longo do vídeo, ao longo da receita, e também já deixa o seu like, se inscreve no canal, e se você já fez isso, acompanha a gente lá no Instagram para dicas diárias de low-carb, cetogênica, jejum e receitinhas. Tendo dito isso, vamos para o vídeo. Então fazer o nosso estrogonofe low-carb é muito fácil. Primeiro a gente vai precisar de uma panela, aqui eu já coloquei manteiga, tá bom? Já derreti a manteiga aqui. E agora eu vou colocar uma cebola inteira picada, e vou ligar o fogo. Aí a gente vai dourar um pouquinho essa cebola. Quando a cebola começar a dourar, a gente vai adicionar alho picado, tá bom? Você pode, claro, picar o alho na sua casa, ou você pode comprar esse alho já picado. A gente adiciona o equivalente aí, uns 4, 5, 6 dentes de alho picadinho, e vamos misturar até tudo ficar mais douradinho. Depois que já estiver mais dourado, a gente vai adicionar cerca de 400 a 500 gramas de peito de frango em cubos. Você pode comprar o peito de frango e picar na sua própria casa, ou pode comprar em cubos, em açougues, avícolas, que já vendem assim. Tá bom? Aí fica a seu critério. E aí a gente vai misturar aqui. A gente vai deixar cozinhar um pouco esse peito de frango. Quando o frango já estiver um pouco mais cozido, a gente vai adicionar o restante dos ingredientes. Uma embalagem ou uma xícara de creme de leite. E aí pode ser o creme de leite que você estiver à disposição. Se conseguir não deixar o soro ser adicionado, melhor. Porque aí vai ser menos coisa pra evaporar. A gente vai misturar aqui um pouco. Aí vamos adicionar também 3 a 4 ou 5 colheres de sopa de ketchup, ou então molho de tomate caseiro, tá? Aqui eu tenho o molho de tomate caseiro do Sr. Tanquinho. A gente ensinou a fazer em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição ou no card no canto da tela. Eu acho particularmente difícil encontrar boas opções de ketchup. Ketchup que sejam limpos no mercado, tá? Ou mesmo na internet. Se você souber alguma boa opção de ketchup, comenta aqui embaixo nos comentários, porque é sempre bom a gente conhecer. Aí a gente vai misturar novamente pra incorporar. No caso, esse molho de tomate aqui eu fiz apenas com 5 tomates pequenos, tá? Você viu que rendeu mais ou menos umas 5 colheres de sopa também. Claro que você tem a opção de picar a sua cebola em um tamanho menor, se você não gosta dela crocante no meio da comida. Eu particularmente gosto. Claro que você poderia ter batido o molho de tomate com um mixer, pra deixar ele mais fininho, sem as peles. Mas eu particularmente gosto dele assim, mais rústico, tá bom? Isso aí vai tudo de acordo com sua preferência. E agora a gente vai adicionar mostarda, tá bom? No caso, também vamos adicionar cerca de 3 colheres de sopa de mostarda. Eu uso a mostarda da Heinz, tá? Não ganho nada, mas essa é uma mostarda bem limpa. Não sei se dá pra ler os ingredientes aqui, mas é basicamente água, vinagre, mostarda, sal, cúrcuma e páprica. Ou seja, bem limpinha de ingredientes, tá? É uma das melhores opções do mercado. Se você conhece outra boa opção, comenta aqui pra gente ficar sabendo também. Então vamos lá adicionar a mostarda. E vamos misturar. E agora vamos adicionar os cogumelos fatiados, tá? Aqui eu tenho uma embalagem de cerca de 90, 100 gramas. Ele já vem assim fatiado. Você pode colocar mais, pode não colocar. Aí fica tudo a seu critério, tá? Eu acho muito gostoso com cogumelo. Na verdade, deveria até ter colocado um pouco mais. E a gente também vai colocar agora os nossos temperos, tá? Colocar um pouquinho de noz moscada. Os temperos é bem a gosto, tá? Você põe aqueles que você preferir. Um pouco de noz moscada. E um pouco de mix de pimentas. Tem pimenta branca, pimenta do reino, pimenta vermelha. Também é claro que vamos colocar sal. Agora a gente vai simplesmente esperar o molho apurar um pouquinho mais. Deixar ele um pouco mais consistente, um pouco mais grossinho. Mas aí fica a seu critério quando você achar que tá num ponto interessante. Basta servir. E agora a gente vai lá experimentar. Como você viu, é muito fácil fazer essa receita, tá? São ingredientes simples e fáceis de achar em qualquer mercado. A receita não leva muito tempo pra ficar pronta. Fica uma delícia. Você viu quanto rendeu uma panela cheia, cerca aí de um quilo de comida, mais ou menos. Dá pra você dividir em quatro, cinco, até seis porções. Você pode congelar essa receita pra comer ao longo dos dias. Você pode deixar na geladeira. Ela vai durar aí cerca de quatro dias na geladeira tranquilamente, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição algumas coisinhas importantes. A primeira delas é o link pro nosso livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Todas as receitas tem foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos. E você vai encontrar aqui receitas pra café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, lanche. Vai encontrar receitas de pão, bolo. Vai encontrar outras receitas salgadas, deliciosas, como essa. Até receitas de molho, como o molho que eu usei aqui. E de acompanhamentos pra você fazer. Inclusive, vou deixar aqui na descrição a quantidade de carboidratos dessa receita. Mas ela é mínima e os carboidratos são basicamente do tomate e da cebola. Ou seja, uma coisa super inofensiva aí pra sua alimentação. Além disso, deixar algumas ideias de acompanhamentos pra você. Aqui no Brasil a gente tá acostumado a comer o estrogonofe com batata palha e arroz. Só que, numa abordagem low carb, cetogênica, comida de verdade, a gente vai evitar justamente os grãos, como o arroz. E também vamos evitar a batata palha. Porque ela é a batata, até aí tudo bem. O problema é que a batata palha é frita num óleo da pior qualidade possível. Então a gente também vai evitar na maior parte do tempo, tá bom? Mesma batata costuma ser evitada na abordagem low carb e cetogênica. Principalmente por aquelas pessoas na fase de emagrecimento. Por ser um pouquinho mais rica em carboidratos que outros vegetais, outros legumes, tá bom? Nesse caso, a sugestão pra acompanhar o serviço de estrogonofe poderia ser, por exemplo, o arroz de couve-flor. Que a gente já fez aqui no canal. E eu vou deixar a receita aqui na descrição ou aqui no card, no canto da tela. Também poderia ser o arroz de brócolis, né? A receita é parecida, só muda se você usa brócolis ou couve-flor. Você também poderia utilizar bacon fritinho, bem crocante, pra complementar aqui, jogar por cima do seu estrogonofe. O estrogonofe vai muito bem também com uma porção de carne moída. Ou mesmo em cima de uma porção de legumes, como é o caso do nosso ratatouille low carb. Tem receita aqui na descrição. Ou seja, ele acompanha bem inúmeros pratos. A gente não precisa ficar preso ao arroz e à batata palha, tá bom? A gente pode usar ele como acompanhamento de diversas receitas e pode até mesmo comer ele puro. Que é o que eu vou fazer agora pra falar pra você como é que ficou. Ficou sensacional. Ficou divino, muito gostoso mesmo. Você tem que fazer essa receita, porque ela ficou extremamente gostosa. Se você gosta de estrogonofe, gosta de receitas, então se inscreve no nosso canal se não é inscrito. Se você gostou dessa receita, deixa seu like. Aqui do lado vai ter um outro vídeo que você vai gostar muito. E ali naquela foto minha e do Gui, você pode se inscrever no nosso canal mais uma vez se ainda não fez isso. A gente se fala no nosso próximo vídeo de receitas. Um forte abraço!